O Internacional já sabe os valores para a compra do zagueiro Vitão junto ao Shakhtar Donetsk. E no vídeo de hoje eu vou te trazer mais detalhes sobre esta informação e de quanto o Internacional terá que desembolsar para comprar o zagueiro brasileiro. Além disso, também eu quero te trazer como que negócios paralelos que vêm acontecendo no Internacional podem ajudar a compra do zagueiro Vitão. Além disso, também eu quero te falar sobre Augustinho Álvares, atacante uruguai de 21 anos que atua no Sassuolo da Itália, jogador que foi especulado nesta semana pelo Internacional. Conversei com o empresário de jogador e no vídeo de hoje eu vou te trazer os detalhes se realmente o Inter tem interesse na contratação desse uruguaio. E também quero te falar nesse momento sobre o volante Gregory. O volante com o Internacional depois da não vinda de Lucas Romero tem interesse. No vídeo de hoje eu vou te falar como é que anda essa negociação. O Inter desistiu? Avançou? Vou te explicar como é que está a situação de Gregory no Internacional. Então só antes a gente começa esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia colorados, vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei que ajudou muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajudou muito no desempenho, na performance do canal também quanto deixa o teu gostei. Se tu está chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e escreve o botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado de aproveita e aperta o sininho de notificações. Para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra que tem o melhor estimulante para você que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para o mês de todas as idades, tá bom? Vamos então abrir com as informações aqui do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar aqui falando sobre o Zagueiro Vitão, destaque dessa temporada pelo Internacional no ano de 2022. Acho que foi um dos melhores jogadores do Inter na temporada, se não o melhor juntamente com o Carlos Depena. Mas é um jogador que a direção do Internacional ainda precisa adquirir ele. Ele tem contrato com o Inter ainda até julho de 2023. Ou seja, o Inter ainda tem mais ali sete meses de contrato com esse jogador. Recentemente o Inter acabou de adquirir o Wanderson por cerca de 4 milhões e meio de euros e deve pagar esse valor em seis parcelas semestrais. No negócio do Vitão já é um pouco mais complicado, porque o Shakhtar Onetsk, além de querer 4 milhões e meio de euros, também deseja esse valor de uma maneira mais bem paga. Não de forma vista, até aceitaria uma certa parcela, mas em bem menos quantidade. Só que tem dois negócios que o Inter dá para conseguir que vão ajudar a compra do Vitão. O Duro Aberto, onde o Inter deve receber cerca de 2 milhões de euros, 11 milhões de reais, mais o negócio do Patrick, que o Inter deve receber cerca de 500 mil euros. Só aí a gente está falando em 2 milhões e meio de euros. O que isso faria? Já pegar uma boa parte da compra do Vitão. Ainda faltaria mais 2 milhões. Além disso, o Inter também está de olho no Fred, que pode ser vendido a qualquer momento para o PSG da França. E o Inter tem ainda o bônus de solidariedade da FIFA. Então, dependendo do valor, também o Inter daqui a pouco, com o Iroberto, o Patrick e o Fred, consegue quase já adquirir o zagueiro Vitão. Então, a direção está esperando essas três situações, essas três vendas do Iroberto, do Patrick, mais a do Fred para o PSG, para ir e comprar o zagueiro Vitão. Hoje, a tendência é que ele permaneça em Porto Alegre. O atleta que permaneceu empresário, jogador, faz uma certa força para ele permanecer em Porto Alegre. E a direção do Inter também está se esforçando para comprar o zagueiro Vitão, jogador que a direção espera no futuro conseguir vender muito mais o valor hoje que está comprando. Além do resultado desportivo que a direção espera para ter esse atleta, também espera futuramente um resultado também financeiro, já que ainda é um atleta de apenas 22 anos de idade. Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre o Gregorio. Como é que está a negociação envolvendo o Gregorio? O Inter, depois que desistiu do Lucas Romero, depois que ele acabou fechando com o Clube Leão do México, inclusive, no dia de ontem ele chegou no México. E hoje, o Inter está na busca por um novo volante. Até por volantes, quando eu quero falar isso no plural. Só que o Inter ainda não achou o jogador interessante. Não achou ainda aquele negócio que nem seria o do Lucas Romero. O Inter fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, com um passo fixado, no caso, para ter o Gregorio, jogador do Inter Miami. Só que o Inter Miami, em 2021, pagou cerca de 16 bilhões de reais por esse jogador. Não aceitaria, nesse momento, liberar esse jogador de maneira gratuita, já que o Gregorio, hoje, é um jogador que é titular por lá. Ou seja, o Inter precisaria desembolsar valores. O Inter não quer desembolsar valores por um volante. Até porque o Inter tem que comprar o Vitão, já comprou, por exemplo, o Vanderson. Então, o Inter está com alguns valores ainda para pagar. Então, o Inter desejaria trazer um volante daqui a pouco ou por empréstimo ou sem custos. Por isso que a negociação envolvendo o Gregorio, hoje, está muito complicada de acontecer. E o Internacional já começa a ir atrás de algumas outras possibilidades, de alguns outros nomes no mercado. A gente sabe que, nesse momento, o Inter não fez proposta oficial ainda para nenhum volante, porque está realmente muito complicado de achar volante. O Inter até tem algumas negociações, mas nada ainda muito grande. O nome do Gregorio foi realmente o nome que o Inter tinha feito proposta oficial, mas a tendência é que não venha, porque o Inter Miami não teria desejo de liberar esse jogador de maneira gratuita, apenas com uma compensação financeira. Passando agora para a última informação desse vídeo, eu quero te falar uma informação que foi trazida, que foi especulada fora aqui do Brasil, sobre o Agostinho Álvares, que é um fenômeno, diga-se de passagem, um jogador de 21 anos, uruguaio, é um atleta que hoje é dona Sassuolo, da Itália. Foi um jogador que surgiu muito bem no ano passado, ainda pelo Penharol. É um jogador que quase tinha uma média de um gol por partida. Isso é uma informação que o Internacional estava interessado neste atleta, no Agostinho Álvares. Eu conversei com o empresário dele, que é o Edgardo Chino La Sálvia, para quem não conhece o La Sálvia, foi o empresário daquele Brian Rodrigues, lembra? O jogador que ficou dois anos especulado no Inter. Então, é o mesmo empresário. Ele confirmou sim que existem algumas sondagens pelo Álvares, mas não quis falar se o Inter está entre esses clubes que foram sondados. Ele disse que não tem nada muito mais avançado que isso, e ele tem uma característica importante que eu gosto de falar, principalmente esse empresário, porque ele é um cara que gosta de criar algumas coisas para valorizar o jogador. Então, eu sempre fico com o pé atrás quando ele solta alguma informação, quando eu pôr alguma informação com ele. Acho muito pouco provável, porque esse jogador chegou na metade da temporada para o Sassuolo. O Sassuolo pagou cerca de 12 milhões de euros para ter esse jogador. Na tal temporada tem 11 jogos e um gol já pela Sassuolo. Acho muito difícil, até porque o Inter teria que comprar esse jogador, o Inter não vai querer comprar. Então, é um jogador que eu acho muito improvável de vir para o Internacional. O Inter está tentando centroavantes, entre eles, por exemplo, uma informação que eu trouxe no dia de ontem do Renzo Lopes, jogador que estava no Central Corto, mas acabou rescindindo o seu contrato. Está, teoricamente, livre no mercado, porque ele está com o passe na mão. Mas é um jogador onde a direção tem negociações. Não sei se quando você está vendo esse vídeo ele já fechou com o Inter ou com o Albatim, que era o outro clube que estava interessado, mas o Inter está na disputa por esse atacante, que também, para quem não sabe, o Renzo Lopes também é um atacante uruguaio. Tá bom? Que fez 30 jogos nessa temporada, 16 gols e 5 assistências. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sobre os valores do Vitão, sobre o Gregor, qual o volante que você contrataria. Deixa aqui nos comentários todas as informações, que você vai também mandar perguntas. Deixa aqui tudo, tá bom? Não esquece também, o primeiro link na descrição. Tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. tá bom? Então, volto logo mais com as informações. À tarde tem novas informações aqui sobre o nosso Colorado, tá bom? Então, grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui!